Jesus ali expressando como foi feita a leitura e muitos não entenderam a palavra, não entenderam acerca da porta, acerca do ladrão, do solteador, porque não tinha ali estrutura para receber a palavra, a palavra, a naga súbria, muitas das vezes o Senhor disse, tenho muitos que vos dizer, mas vocês não estão preparados para receber agora, aleluia, então é necessário um preparo para receber a palavra, muitos se escandalizam, não aceitam, muitos até se ofendem, aleluia, por causa da palavra, aleluia, mas é necessário sermos adultos, a naga súbria tem aquele processo assim no leite, mas temos que chegar, temos que alcançar a comida sólida, temos que aceitar a comida sólida, aleluia, não podemos ficar sem criança para o resto da vida, né irmão, sem criança para o resto da vida é o início da jornada, somos meninos no início da jornada, temos que não demorar muito já, começa logo, não quer mais leite, já quer comer uma papinha mais, mais firme, eu por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo com três meses, que eu voltei para os caminhos do Senhor, tem até irmãos aqui que conhecem, eu sou do tempo do pastor Alímpio, já falei para os irmãos, eu sou do tempo do pastor, pastores que já nem bebe mais, mas pastores que falam, a naga súbria é bom você aprender de uma forma certa, que você segue certo, se você aprender errado, você vai ficar errado, aleluia, mas se você aprender certo, você vai seguir certo, aleluia, aleluia, é bem certo, que as vezes vem o, né, é com leite, vem o outro com um bocotrozinho mais forte, e é uma tendência até de estranhar mesmo, né, pastores, mas estava aqui, agora vem aqui, não pode ser de Deus, e as vezes até rejeita algo que realmente é de Deus, a naga súbria é um perigo, aleluia, é um perigo, porque é necessário crescermos, é necessário expandirmos, é necessário nos buscar o conhecimento daquele que excede o nosso, o verbo, que já que já era verbo, que se fez tarde, que se manifestou em Salomão, buscando verbalizar o que já é, para que hoje tivéssemos o entendimento da verbação do verbo, aleluia, glória a Deus, palavra verbalizada, por intermédio daquele que era o verbo, o princípio, e que até então nem existíamos, não tínhamos conhecimento, e hoje tudo que é aprofundado, é procedência do que já era, aleluia, glória a Deus, mas é necessário, por intermédio do Espírito Consolador, é entendermos, aceitarmos, o natural não entende, não compreende, não aceita, aleluia, 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 Jesus vendo a multidão subir um monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, nos diz a palavra do Senhor, Jesus vendo a multidão subir um monte, e assentando, aproximaram, e assentando-se dele os seus discípulos, e eles os ensinavam, e abriu a poucos, ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, aleluia, pobre de espírito, mas que deles, era o reino dos céus, deles havia algo imenso, algo grande, algo incomparável, algo inexplicável, mas algo real, você é pobre de espírito, aqui nessa noite, aleluia, 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 Deus tem algo para ti, aleluia, 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 o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem, aleluia, 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 o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem, aleluia, 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 o que ele tem dito, os seus ditos hão de se cumprir, aleluia, é certo que o inimigo sempre tenta impedir os ditos do Senhor, irmãos, dito é mesmo que mandatos do Senhor, o inimigo, eu estava sentado ali, e Deus me falava que o inimigo está com uma fúria muito grande, o pastor aceita desse recinto, mas Deus vai dar vitória ao Senhor, receba de Deus, receba do Senhor, aleluia, estenda as suas mãos, levanta as suas mãos, e toma posse da vitória aqui nessa noite, Aleluia, eu creio, eu te amo, Jesus, aleluia, e aventurados os que choram, porque eles serão consolados, serão confortados, serão amparados, as suas mãos, as suas mãos, as suas mãos, as suas mãos, alicerçados, serão conduzidos, a nada as suas mãos, serão juízes, serão conduzidos, aleluia, bem-aventurados, os que sofrem perseguição por falta pela justiça, você está praticando a justiça, e alguém se ergue, se levanta, ou contra-ataca, aleluia, aleluia, mas o que o Senhor tem te dito, há de se cumprir, todos que se levantaram contra ti, aleluia, vão cair, por um caminho viral, e por sete, aleluia, vão sair, vão se retirar, aleluia, 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 eu creio, o Senhor, peguejará por vós, aleluia, aleluia, glória, Jesus, Deus, o Senhor, o Senhor, tem abenturados, os que choram, porque eles serão, com os colados, Deus, e o Vitória, a Ana, Quando se encontrava chorando Deus dará vitória a você também Deus dará vitória a mim Deus dará vitória a nós Aleluia Cantai ao Senhor, vós que sois os seus santos E celebrai a memória da sua santidade Porque a sua vida dura só um momento No seu favor está a vida O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem Aleluia Está chorando nos pés de Jesus Está buscando o Senhor Jesus Está cramando ao Senhor Jesus Está buscando aquele que pode Realizar as suas petições Os seus sonhos Aquele que pode te valer Aquele que pode te socorrer Aquele que pode te livrar dos seus medos Das suas aflições Então descansa em paz Glória a Deus Aleluia Saia daqui para os seus aposentos Acreditando Crema Aleluia Aleluia Que o Senhor Te dará Um repouso Glória Na noite Aleluia Tranquila Uma noite De paz Aleluia Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Deus Deus te ama E aventurados E aventurados os mansos Porque eles herdarão A terra Os mansos Herdarão A terra Os malfeitores Serão Desraigados Mas os mansos Herdarão A terra Aleluia Glória a Jesus Deus te ama Simão Eu estou indo aqui Tão bonito Acerca do louvor Acerca do amor Eu senti algo aqui Dentro de mim Tão forte O amor A gente está vendo O olho por olho E o dente por dente E o amor Aleluia Quando era para vencer Com amor O inimigo Você Dá um tapa Na cara dele Você joga ele Por terra Quando ele vem Querendo que você Use a força Do braço Que você saia Com amor Aleluia Ele não suporta Porque o que ele quer É que você Haja com a força Do braço Mas nós estamos vendo Que há muitos Ainda vivemos A lei Olho por olho É o dente por dente E é justamente O que o inimigo quer É justamente O que o inimigo gosta Aleluia Aleluia Deus tem As suas formas De agir Deus tem O momento De não basta Deus tem O momento De levantar Aqueles que vão entender Vão compreender Aleluia A necessidade Do agir Pelo sobrenatural Do Senhor Por intermédio Do amor Aleluia 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 Deventurados Que tem fome E sede De justiça É certo Porque Deus É amor Mas Deus É justiça Também Deus é aquele Que Deveu Tem que pagar Deus Ele é justo Ou seja É amor Mas é justiça Aleluia Deus não é justo Deus não aceita Justiça Aleluia Mas bem-aventurado É você Que tem fome E sede De justiça Ele diz Ele vai Fartar você Aleluia Ele vai Alicerçar você Mais e mais Aleluia Como ele tem Te conduzido Ele há de continuar Contigo Nessa jornada Desse trabalho Desse espaço Os passos De homem bom São confirmados Pelo Senhor Anagasubre Ele deleita Seu caminho Anagasubre A pressa Aleluia Aleluia Glória a Deus A pressa Aleluia 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 Deus está pedindo Para alguém Que apressar Aleluia A saída Ao mistério Grande A pressa Glória a Deus A hora já foi Aleluia Reaventurado Reaventurado Os que têm Fome e sede De justiça Porque serão Fartos Reaventurado Os misericordiosos Porque eles Alcançarão Misericórdia Os misericordiosos Alcançarão Misericórdia Misericordiosos Misericordiosos Não é aqueles Pisa na cabeça Mene Troca Tem que morrer Mene Tem que matar Mene Peraí Sai da minha frente Sai do meu lugar Não é isso Não É os misericordiosos Porque eles Alcançarão Misericórdia Bem-aventurado os limpos de coração Porque eles verão a Deus O coração ali na presença de Deus Contrito Quebrantado A navacar Aleluia Jesus Você só tem a alcançar Das promessas De Deus Mas o coração contrito E aquebrantado O Senhor não resiste Aleluia Os pacificadores Se é aquele pacificador Chega e Não, calma, espera Deixa pra lá, vai orar Você aqui Pega no cabelo dela De uma Arranca a morena do rapor Eu te amo Pacificadores Aquele que apazigua Que contorna Aquele que a pessoa vem A você aflito Nervoso E você tem uma palavra É a pessoa A calma É mesmo Você tá certo Sabe que você tá certo Eu vou largar isso pra lá Coração Paz Glória a Deus Aleluia Não é que ele coloca fogo Coloca lenha aí Tem que matar mesmo Tem que arrebentar mesmo Não Tenha misericórdia Deixa pra lá Perdoa A pacificador A pacificador A guardar A maga Assuma Não paga o mal Com o mal Não te deixe Vincer pelo mal Mas vinça o mal Com o mal Da água Da pão E montou a brasa Aqui ó Queima de brasa A cabeça A consciência Aleluia A Jesus A vitória Será certa Você Será Vitorioso Vitoriosa Não te deixe Vencer Pelo mal Não estenda a mão Contra aquilo Que tem te conduzido Aleluia Ama O teu próximo Como a ti mesmo Aleluia Bem Aventurados Que sofrem Perseguição Por causa da justiça Porque deles É o reino Dos céus Você está sendo Perseguida Perseguido É assim mesmo Quando você Nem por isso Você deve Continuar Criança Poeço Da vida Continue Buscando Crescer Vai causar Perseguição Mas não Para de crescer Não Ah não Quero ficar Pequenininho Mesmo Pequenininha Porque aí Sou querido Sou querida Ninguém 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 me persegue Ninguém me persegue Mas não é o que Deus quer Falar língua Falar língua É bonito É um mistério Eu quero um tom De profecia Eu quero um tom De revelação Só que depois Deus cobra Deus cobra Deus cobra Se depois Não colocar em prática E começar Só falar Coisas boas Coisas bonitas Ele cobra Coisas boas Na gastrúbria Já tem muitos Padecendo O que Deus fala Entrega E não entrega Fala E não fala Aleluia Aleluia Mas o que tem Tito Há de se cumprir No dia Na hora E no momento A qual o Senhor Tem determinado Glória a Deus Aleluia Seu bem-aventurado Bem-aventurado Deixa eu acabar aqui Nos tornaram Já foi Bem-aventurado Seus vós Quando injuriarem Perseguirem Mentindo Disserem Todo mal Contra vós Por minha causa Olha aí Outra coisa difícil Vem Mentira Calúnia E às vezes Acontece sim Acontece Por causa Da palavra Do Senhor Por causa Do nome De Jesus Cristo Às vezes Alguém está falando De você E você nem sabe Você está inocente E às vezes Em alguém Falando mal De o irmão Wilson Ou de não sei quem Aleluia Mas é Deus Quem nos justifica Aleluia Deus é quem Nos justifica Glória a Deus Aleluia Exaltai E alegrai-vos Porque é grande O vosso Galadão Nos céus Porque assim Perseguidos Proferta Que foram Antes De vós Aleluia Aleluia Toma Posse Da vitória Aqui nessa noite Eu vi Muitas coisas Boas Muitas coisas Boas Que Vamos dar lugar A Deus Sem o Senhor Eu não consigo Fazer nada Eu não faço nada Eu tinha meditado Em outra palavra Eu falava Vem espesso Que talvez Até uma hora Eu não conseguiria Falar Aleluia Deus falou Não Fala lá em Mateus Eu não posso Fazer nada Seu Senhor Não vai acontecer nada Se eu não der lugar Ao querer de Deus Ao Espírito de Deus Aleluia Sem ele nada Sua Sem ele nada Posse Aleluia Eu não posso Falar que algo E depois eu sair Constrangido Se eu falar De mim mesmo A consciência Vai pesar Eu vou ficar Constrangido Mas se eu der lugar Ao Espírito de Deus Eu saio daqui E vou dormir Em paz A negação Porque Ele se responsabiliza Eu não sei Como falar Mas ele sabe Eu erro Quando eu dou lugar A minha natureza O Espírito Santo Não erra Ele sabe Como se expressar Ele sabe Como sobressair Mas é necessário Dar lugar Aí A falha Está em mim Está em nós Não nele Jesus disse Orai Vigiai E orai Para que Vos não entreis Em tentação Na verdade O Espírito Está pronto Mas a carne É fraca O Espírito Está sempre pronto Não tem frio Não tem canseiro Não tem fado Não tem nada Ele está pronto Quem erra Somos nós Não esperava Não esperava Não Se você der lugar Do Espírito Não tem tempo Se atrever Se achou Ele está sempre pronto Aleluia Deixa Deus te conduzir Deixa Deus te alicerçar A igreja Serva minha Serva meu Deixa 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 penetrar A luz O alto caminho Do céu Torcedo É desviar-se Do mal E o que guarda Seu caminho Preserva A sua alma Aleluia Que Deus nos abençoe Que Deus continue Nos dando vitória Essa é a forma Que Deus me usa Vou fazer o que? Eu não posso entrar Por outro caminho Por outro lado Tem mãos que vêm em mim Mas isso pega a bênção Você tinha que bater nos outros Não A gente bate de acordo A vontade de Deus A nada sobre É ele que convence Eu não posso convencer ninguém Ai Abastecante Eu quero A palavra penetra No coração Na alma E venha sentir feito Eu não posso contar Uma história bonita E ela entrar por aqui E sair aqui As minhas palavras Chega só ao seu vidro O Espírito Santo É que faz Descer Ao coração Então O que eu devo fazer? Dar lugar ao Espírito Tem lugar ao Espírito De Deus Como o Senhor Tem te conduzido Ele quer continuar A te conduzir Amém? Deus nos abençoe E agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Que Deus continue dando vitória Ao pastor A naga subria A Deus A naivianto Requer dos seus Está sempre a cobrar dos seus Sempre a requerer dos seus Aleluia Por isso É que vem o sofrimento É por isso que vem as perseguições Mas o Senhor Mas o Senhor diz Não tema Não tema Não tema O que eu tenho te dito Há de se cumprir Aleluia Aleluia Deus quer que venhamos Dar lugar ao Seu Espírito Deus quer que venhamos Dar lugar ao Seu Espírito E agradar a Ele Porque Ele se responsabiliza Amém? Não posso A vitória Pastor É o nome de Jesus E que Deus assim abençoe Os teus também Aleluia É o nome de Jesus A porta que Deus abre Ninguém pode fechar Aleluia Que Deus nos abençoe